E você ainda não se expôs ao sol hoje? Você tem que saber e entender que o sol vai muito além da vitamina D. Eu falo disso há tantos anos, a importância de estarmos conectados com o ciclo circadiano. Ontem eu dei o exemplo das caixinhas, estamos todos presos em caixinhas e nessas caixinhas ou estamos de óculos de sol, ou estamos com um carro com isso filme, ou com as persianas fechadas. Então, como se não bastasse estarmos em várias caixinhas, estamos em caixinhas isoladas na natureza. Nos distanciamos da natureza, estamos distantes dela. Temos que inclusive ficar trazendo referências da natureza para dentro de casa, tamanha a distância que o homem ficou. Da natureza, né? Então, a gente precisa trazer a natureza para dentro de casa, de tão distante e de tanto tempo longe que ficamos da natureza, se não tomarmos o cuidado de termos uma rotina que nos aproxima, que nos aproxime dela. A luz solar controla o ciclo circadiano e o ciclo circadiano controla a sua autofagia, a sua reparação do DNA, a digestão, a sua melhora de sensibilidade à insulina, a sua melhora de oxidação e queima de gordura, a sua destoxificação. Estarmos encaixados no ciclo circadiano é fundamental para termos uma vida mais saudável. Essa exposição ao sol ainda melhora o nosso sistema imunológico, melhora a saúde cardíaca, ajuda no controle da pressão e na diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares. E lógico que também influencia na saúde mental, porque há uma ação muito grande de diminuir o cortisol e aumentar a serotonina, que é o neurotransmissor mais presente e abundante, gerando sensação de bem-estar. Isso é só um pouquinho da importância e da relação e da necessidade intrínseca que temos com a natureza, especialmente com o sol. Interessante e triste disso é ver a classe médica e o homem, na sua essência, quando eu falo o homem, o homem e a mulher, o homem e a mulher, o ser humano, fizeram você acreditar que o sol te mata e o sol te adoece. Então, Deus colocou o sol regente num sistema solar e nós vivemos num planeta onde, expostos ao sol, corremos risco de câncer e morte. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. É uma doideira da indústria farmacêutica para te fazer passar um montão de cosmético e creme e besuntando tua pele, sem você perguntar de onde veio aquele creme, quando na sua maioria tem origem do petróleo e do óleo, cheio de metais pesados, petrolato, chumbo e tanta porcaria como parabenos e alumínio esfregando na pele para te distanciar do sol. Sério? E todo mundo acredita nisso? Nunca foi o sol que te machucou. É você que está inflamado com sobrepeso, com rinite, sinusite, esteatose hepática, gases, estufamento, alergias na pele, não dorme, fuma, bebe. Todo inflamado, uma bomba, um barril de pólvora você é. E aí, então, sob o sol, branquinho, tomando ali, faz uma mancha, corre o risco de ter uma doença? Lógico. E o sol é ocupado? Não é você que é um barril de pólvora prestes a explodir em qualquer lugar de tão inflamado que está. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o sol só traz saúde. Agora, se você é um indivíduo extremamente doente, tudo pode lhe adoecer mais. Porque o homem sempre viveu com muita saúde e de forma longeva sob a regência do sol. Quem é o homem que está doente sob o sol? O homem moderno? Esse homem inflamado? Esse barril de pólvora? Esse barril de pólvora, qualquer coisa pode explodir. Um fósforo pode explodir. A luz do sol pode explodir. Alguma coisa, ele está... De alguma maneira, esse barril de pólvora vai explodir. Por alguma razão. Algum componente vai poder provocar algum adoecimento nesse indivíduo. Então, nunca é o sol, na sua essência, que é adoecedor. É o indivíduo doente que pode ficar mais doente porque está desequilibrado, exposto ao sol ou alguma outra condição da natureza. A indústria, ela estimulou um montão de dermatologistas a acreditar que está protegendo a sua vida, te besuntando de creme, fazendo você ficar paralisado. Igual uma múmia, que não pode sorrir, não pode ter expressão. Para que mostrar alegria, felicidade, sorriso ou amor? Fica com o cara... Até os 70 anos. Credo. Gente maluca. Mas parece... Algumas dermatologistas parecem mulheres de outro planeta, cara. Ouço minhas pacientes dizendo que elas proíbem isso, proíbem aquilo. Parece vampiras. Se cobre inteiro, passa um montão de maquiagem e sai sob o cuidado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o quê? Está com medo do quê? Não tem medo de tudo aquilo? Antes de você passar tudo aquilo no rosto, você foi olhar, aquele pancake, se você apertar o dedo assim, ó, entra. Você foi ver, lê na bula, se aquilo que você está passando na pele pode ser passado na sua pele mesmo. Não tem nenhum agente tóxico, não tem nenhum metal pesado. Isso ninguém quer ver. Isso ninguém olha. Também pagou tão caro nos seus produtos que você acha que alguém já cuidou da qualidade dele. E o sol? O sol, Deus foi negligente. Deus foi descuidado e deixou o sol pra te machucar, pra te adoecer. Tem gente que acredita nisso. Engraçado como contar história. Se eu quiser contar uma história desse jeito, eu faço você acreditar. Mas eu estou contando dessa maneira infantil, que é pra você despertar. Quem foi que mais cresceu no planeta quando assustaram vocês com o sol? De novo, a Big Pharma, né? A indústria farmacêutica abrindo a sua nova linha cosmética, né? Vai proteger você do sol. Proteger você do sol é demais, meu Deus do céu. Então, a indústria farmacêutica, através de pivôs, como médicos, né? Seus drug dealers, agora estão enchendo você de óleo, besuntando você de petrolato, chumbo, alumínio, pra te proteger do sol. É demais tudo isso. Então, é o sol que causa melasma também. Não é o glúten que você come. É a mesma coisa. Tá todo mundo louco. Todo mundo louco. De todos os lados. Especialmente do lado de cada medicina. Tá tudo louco. A grande maioria, inclusive, dos médicos são manipulados. Uma outra não. Mas o fato é que há um desentendimento enorme do que é certo e errado. Tá tudo errado. Fazer você ter medo do sol e te besuntar inteira dos pés à cabeça. Fazer você acreditar que você não pode ter exposição ao sol nenhuma. Até no carro te obriga a passar filtro do sol. Eu não consigo concordar com tudo isso. Eu acho um grande de um exagero. Você tem que cuidar da sua saúde interna. Quer cuidar da sua pele, cuida do seu intestino. Não é esfregando aqui que você vai cuidar da sua pele. Você é desidratado, hormônios baixos, desequilibrado, seu intestino fica passando hidratante. Não precisa hidratar se você estiver hidratada, estiver saudável. É um assunto muito longo isso tudo. E realmente me desperta uma grande ira ver a armadilha que a indústria farmacêutica, junto com os médicos, colocam sobre a sociedade. É muito triste. E o sol traz todos esses benefícios a partir de qualquer horário. Desde a hora que ele nasce. Estar perto do sol quando ele vem. Estar perto do sol quando ele vai. Faz o seu cérebro estar atento ao ciclo circadiano e conectado. Você ser um notivo que dorme, nunca ver o sol nascer, nunca ver o sol se pôr, porque está sempre fechado no escritório. É importante o que o teu cérebro saiba quando começou a escurecer, quando o sol veio, quando o sol foi embora. Para te conectar dentro de um relógio biológico do planeta, onde você está. E você se situar em tempo, em horário, em exposição ao sol, através da exposição ao sol. Te fazendo estar consciente de que momento do dia você está vivendo. Então essas são importâncias grandes. Valorize o nosso astro rei, o sol, que rege esse sistema solar. Pare de ter medo dele. Cuide da tua saúde. Cuide de você. Bora dar um treinão? Hoje é dia de funcional. Treinão de funcional. Logo a seguir, um pouco de peitoral. É isso aí. O tiozão está on. Bora. Nessa suplementação que eu mostrei outro dia, além daquele aminoácido que acompanha ela, essa glutamina aqui sensacional. Gluta Master. Nela. Opa, cuidado. Para cá, deixa eu fazer bagunça. Temos, com duas medidas, eu vou ter 10 gramas de glutamina, 6 gramas de fibra, 1 grama de vitamina C e 1 grama de uma cúrcuma de extrema qualidade. Olha a cor dessa glutamina, que sensacional. Meu intestino, estou aqui com minhas 16 horas de jejum, vai receber aminoácidos e glutamina como repositores. Vou reparar o meu intestino, essa glutamina vai me desinflamar, vai elevar a imunidade com esses elementos presentes. Vitamina C, cúrcuma e glutamina. Vitamina, sensacional, um jejum, é uma maravilha para o intestino, para o interócito receber esse suplemento. O caldinho de ossos e vegetal já foram. Hoje é dia de carbo, parma, aspargo, pailar, oh, bababia. O macarrão sem glúten é um macarrão de uma marca reserva, ela é de amaranto, quinoa e arroz. E algumas vezes vem com espinafre verde ou com beterraba. É um macarrão sem glúten. Boa tarde, constelação. Jejuado, treinado, suplementado, alimentado, almoçado, descansado, energizado, dopaminado, creatinonado, serotoninado, amado, abençoado, inspirado, carregado de energia. Bora, excelente semana, constelação. Olha que coisa linda, um whey de abacate, tem pedaço de abacate congelado com nibs de cacau. E o whey tem que ser clean label igual a esse, ó. Blend de proteína hidrolisada do soro com proteína isolada. Esses processos de hidrólise e filtração da isolada tira toda a lactose e caseína que a gente não quer do leite. O que a gente quer do leite? Só o whey. O leite tem vumentes. Tem caseína, tem lactose, tem lactoferrina, tem o whey protein. Quando a gente toma o whey protein, a gente pega, pra você ter uma ideia, pra fazer um quilo desse whey vão 200 litros de leite. O resto a gente joga fora pra se obter um bom whey protein.